6h21, vamos continuar rodando com as nossas equipes, eu vou direto com a Rafa Schwing, que já está na tela agora, na região do bairro Santos Dumont. Rafa, como a gente mostrou na abertura do programa, o problema aí é com as ruas próximas à escola municipal, né? Exatamente, ó, pro pessoal conseguir se localizar, pra quem não mora aqui no bairro, a gente vai mostrar pra vocês. Essa rua que nós estamos é a Rua Ângelo, ela fica bem em frente aqui à escola municipal Pimentel de Camargo. Como vocês conseguem notar, ela é uma rua normal de bairro, ou seja, é uma rua estreita. Só que o problema acaba se agravando porque na hora da saída e da entrada aqui na escola, os veículos acabam estacionando dos dois lados e o problema está que eles não conseguem fazer a volta. Isso muito por conta dessa situação aqui. Essa aqui é a Rua Cumbica. Só que o que a gente consegue notar, que aqui está mais parecendo pra uma estrada rural. Até eu conversei com alguns pais e eles comentaram comigo, olha, hoje a situação está mais tranquila porque não está chovendo. Mas quando chove, fica intransitável. Inclusive o ônibus que vem aqui buscar as crianças, até mesmo as vans escolares, elas têm que fazer toda uma volta e acabam vindo exatamente por essa rua que está nessas condições. O pessoal comenta, principalmente os pais que acabam transitando por aqui, que se essa rua aqui tivesse um melhor preparo, tivesse uma situação melhor pra eles transitarem, o que poderia ser feito? A Rua Ângelo poderia se transformar numa mão única ou pelo menos fizesse com que fosse em um único sentido e isso ia facilitar muito porque o que tem ocorrido por aqui? Então, nesse ponto, e daí como tem veículo estacionado dos dois lados, eles acabam tentando por aqui mesmo fazer a manobra pra voltar pra casa, enfim, seguir o trajeto. Porque se aqui, né, tá nessa situação, eles acabam não passando. E aí se aglomera tudo aqui nessa rua, bem em frente à escola. É veículo parado no meio da pista, aguardando crianças. E a gente até conseguiu visualizar que quando chegam as vans e até mesmo os ônibus, elas acabam parando por aqui, aí os carros não conseguem passar no outro sentido. Então, fica realmente um caos, uma situação muito complicada. Eles já pediram a solicitação, né, pro pessoal da Secretaria de Obras, se essa rua aqui, a Cumbica, ela poderia receber uma melhoria, se eles poderiam fazer algo nesse sentido. Porque do jeito que tá, fica muito complicado, aí os pais acabam não utilizando essa rua mesmo. Então, isso só faz com que a concentração seja maior de veículos aqui na outra rua, que dá acesso à escola. E se mesmo há possibilidade de transitar, mudar essa sinalização. Porque da forma como está, os pais estão aí realmente colocando, inclusive, em risco a vida dessas crianças. Porque a hora que chega, os veículos chegam por aqui, é uma correria danada das crianças. A gente sabe que, principalmente na saída de escola, isso é muito comum, aqui não é diferente. Só que daí fica essa situação mais crítica ainda, né? Por parte dos pais que não têm um local seguro pra estacionar, porque acaba sendo uma via muito estreita. E isso aí tem agravado ainda mais a situação. Eu conversei um pouquinho antes, até com a diretora, pra entender. Ela falou, olha, e hoje vocês vieram num dia que tá até bem tranquilo, porque muitas crianças, por conta aí das chuvas dos últimos dias, acabaram não vindo pra escola. Mas, normalmente, são 630 alunos que acabam utilizando aqui a instituição de ensino. Ou seja, são 630 crianças que saem daqui todos os dias, que são pais que chegam por aqui. Então, é um volume muito grande e intenso. A gente conversou com alguns pais, eles relataram, né? Essa situação que acaba sendo diariamente, então, uma situação muito complicada pra eles e pras crianças. Olha só. Aqui tá complicado. Dia de chuva, então, piorou. Ninguém respeita nada, não respeita as crianças, não respeita a faixa. Então, tá bem complicado. Daí, tem a rua de trás, que poderia vir por lá e sair por aqui, né? Mas a estrada lá tá muito mal conservada, muito buraco, entulho, lixo. Aqui tá meio complicado. É, né? Aham. Não tem como deixar as crianças ir embora sozinhas? Não tem. A gente tem que trazer e vir buscar todo dia. Tem vezes que o pessoal para até no meio da pista mesmo, abre a porta e sai criança correndo, bem perigoso. Viram causa, principalmente quando é época, assim, de chuva. Então, o fluxo de carro aqui é muito grande. E aí, os alunos, é até perigoso, porque às vezes eles querem já sair correndo, acompanhar os pais aqui. E aí, é um perigo constante. Nós entramos em contato, né, Rafa, com a prefeitura, com o município, pra saber se tem alguma coisa, enfim, se transitar, analisa alguma coisa. Se o setor de obras tem alguma programação, mas até o momento a gente não teve uma resposta. Se preciso for, a gente volta nesse assunto e vamos voltar com certeza, porque a gente percebe essa outra via, que mais parece uma estrada rural. Do outro lado, nós temos ali lavoura. Obviamente, já sabe que tem que depender dos dois lados, porque se a outra pessoa não quiser, não tem como asfaltar. Mas se tem nome e tudo mais, poderia ser uma alternativa. Rafa, obrigado pela participação. Já voltamos, então, nossa equipe ali, tocando mosquito e tudo ao vivo, em loco, onde está acontecendo a demanda. Ouvindo os pais, ouvindo a comunidade escolar, pra saber onde está o problema. Nós vamos lá e nós mostramos. Dois dias após ser levado.